Tem mais informação chegando ao vivo aqui na nossa edição. 260 agentes estão desde cedo mobilizados numa operação que envolve as polícias civis gaúcha e catarinense e o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já foram cumpridos 65 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão, entre outras medidas judiciais. Segundo a polícia, os alvos fazem parte de uma associação criminosa armada com foco no tráfico de drogas e voltada para a prática de homicídios. Desencadeada agora pela manhã, a chamada Operação Turrim acontece simultaneamente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Aqui no Estado, as ordens judiciais são cumpridas em quatro cidades da região sul. Passo de Torres, Praia Grande, São João do Sul e Araranguá. Mais informações você vê ao longo da nossa programação.